Como aumentar a produção natural de colágeno? Você pode adquirir colágeno em lojas, mas promover sua produção natural de colágeno é econômico, simples e fácil. Você já começou a notar suas primeiras rugas? Se estão apenas começando a aparecer, ou se você já as possui há algum tempo, talvez tenha pensado em maneiras de aumentar a produção natural de colágeno. Você provavelmente já viu, ou talvez comprou vários produtos, que possuem esse ingrediente em sua composição. Mas você deve saber, que há opções para obtê-lo naturalmente e aqui nós vamos lhe contar. O que é colágeno? Colágeno é a proteína mais abundante em nosso corpo. Existem pelo menos 16 tipos. Os quatro principais tipos são do tipo I, que representam 90% do colágeno no corpo, segundo, terceiro e quarto. É um elemento vital para a formação dos A. Pele, ossos, músculos, tendões, vasos, sanguíneos, dentes, intestinos. O colágeno é o que faz, com que a pele seja elástica, e as células mortas sejam substituídas por novas. À medida que envelhecemos, é comum que o colágeno diminua de forma natural e cause o aparecimento de rugas, peles que amosa e dor nas articulações. Devido a isso, estabelecer uma rotina para aumentar a produção natural de colágeno desde cedo é o ideal. Nossa recomendação é que você preste atenção a esses hábitos a partir dos 25 ou 30 anos. Caso você seja mais velho, nunca é tarde demais. Por que aumentar a produção natural de colágeno? Quando você tem 25 anos, é provável que não se preocupe muito com rugas, dieta e cuidados com a pele. Talvez você também conheça opções menos naturais, como o botox, ou a cirurgia plástica. O problema é que a cirurgia plástica tem um custo alto, e o botox é uma substância que pode deixar efeitos indesejáveis na pele. Por outro lado, existem os cremes. Alguns deles, particularmente os mais econômicos, nem sempre funcionam. Os produtos caros, por sua vez, podem não estar ao alcance de muitas pessoas. No entanto, promover a produção natural de colágeno é econômico, simples e fácil. De fato, levará mais tempo, se as rugas forem profundas, e você nunca se preocupou com isso, mas não é impossível. Alimentos que promovem a produção natural de colágeno A melhor opção para aumentar a produção natural de colágeno, é através do que você come. Se você adotar uma alimentação saudável, pode evitar muitos problemas de beleza e saúde. Alguns dos alimentos que você deve consumir para obter colágeno são Mirtilo De acordo com um estudo realizado pelo Arkansas Children's Nutrition Center, nos Estados Unidos, a ingestão de mirtilo previne a perda de colágeno. Desta forma, sua produção não é diminuída ao longo do tempo. Você pode consumi-lo, como preferir, embora seja melhor em forma de suco, ou até mesmo puro. Recomendamos que você consuma pelo menos, uma xícara de mirtilo por semana. Vegetais de folhas verdes Esses vegetais são ricos em vitamina A e C. Além disso, de acordo com um estudo realizado pelo The Sal Medical Center, na Alemanha, promovem a produção de colágeno. Para obter esse efeito, procure consumir vegetais de folhas verdes frescos e naturais. Você deve consumir pelo menos duas porções desses vegetais por dia. Alho O enxofre contido no alho favorece a produção de colágeno natural. Assim, seu consumo de alho alivia a dor nas articulações, como apontam o estudo realizado pela Universidade Nacional de Pusan, na Coreia do Sul. Além disso, o alho também contém taurina, que combate o dano às fibras de colágeno. Isso significa que repara o colágeno que você tem aumenta sua vida útil. Para obter esses benefícios, você pode Comer um dente de alho por dia Mesmo que você não goste do sabor, tente comer um quarto de alho por dia. Basta ingeri-lo, como se fosse um comprimido, e você não perceberá o gosto. Prepare uma infusão com alho e tome-a todos os dias. Você também pode adicionar um pedaço de alho na sua infusão de canela ou hortelã. A canela e a hortelã podem ajudar a esconder o sabor do alho. Ovos Os ovos são ricos em aminoácidos naturais, elementos vitais para a formação de colágeno, como indicam o estudo realizado pela Universidade Duke, nos Estados Unidos. Por isso, você deve adicioná-los à sua dieta de forma permanente. O ideal seria consumir dois, ou no máximo três ovos por semana. Evite usar gordura e sal em excesso ao prepará-los. Vitamina C A vitamina C é o elemento mais importante na produção de colágeno. Isso se deve ao fato de que as fibras de colágeno requerem uma grande quantidade de vitamina C para se formar adequadamente. O recomendável é que sua dieta tenha uma boa variedade de alimentos ricos em vitamina C, ou que você tome um suplemento diariamente. Se você optar por tomar o suplemento, procure um feito de ingredientes naturais. Você pode encontrar várias opções em lojas de produtos naturais, mas deve evitar aqueles que contêm aditivos artificiais. Terapia de luz infravermelha Além dos alimentos, a luz infravermelha pode ser efetiva para aumentar a produção de colágeno, Você pode fazer essa terapia a partir do conforto da sua casa. A terapia de luz infravermelha combina raios infravermelhos, não raios UV, que estimulam a circulação sanguínea, aumentam a quantidade de colágeno e sua absorção na pele. Você pode encontrar dispositivos para terapia de luz infravermelha em qualquer loja especializada em produtos de beleza. Não se preocupar com o preço, eles são muito baratos e duram bastante tempo. Utilize o dispositivo duas vezes por semana. Tchau, 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 tchau